Aqui no Barradão, o gol demorou 93 minutos pra sair. Mas antes da bola rolar, teve festa, teve queima de fogos e teve artista no gramado. Ivete Sangalo, comemoração pelo anúncio de Salvador como sede da Copa de 2014. Grávida, à espera de quem sabe um futuro rubro negro. Camisa 17. Veja bem, 17. O passe dela no pontapé inicial é para Apodi. Apodi, o lateral que no último lance da partida, nos acréscimos, toca para Leandro Domingues. Golaço do Vitória, vice-líder sobre o Grêmio. Leandro Domingues, camisa 17, no número da Ivete. Torcedora pé-quente e visionária. A Ivete profetizou, né?